Eles são assim, em miniatura, e chamam a atenção da criançada que visita a Semana do Fazendeiro. Acontecendo na Semana do Fazendeiro desde 2011, a Mini Fazenda encanta tanto as crianças quanto os adultos. Está gostando da Mini Fazenda? Adorando. O que você mais gostou? Eu gostei dos animais pequenininhos. Nossa, eu achei impressionante. E você vai continuar vindo visitar a Mini Fazenda? É claro. Eu estou achando super legal. Eu gostei. Eu gostei muito desse aqui da ovelhinha. Eu gostei dos pôneis. Muito legal. Ah, é muito peludo e muito gostoso. Ele é sofinho. Já na tenda montada entre o edifício Arthur Bernardes e o centro de vivência, as características do grão e o gosto forte do café são destaque entre os adultos. A gente avalia os efeitos físicos, que são quebrar as redes, as redes e a parte sensorial que alimenta o café. O que determina o preço do café é a junção da parte física e da parte sensorial. Com esse curso, os alunos têm noções básicas e eles podem entender um pouco mais desses cafés perante o mercado. Um dos mais procurados na semana do brasileiro, desde o ano passado, o café divide um circuito com o leite. Aqui, as noções básicas sobre classificação e degustação da bebida mais consumida pelos brasileiros, são passadas a quem quer saber mais. Estou gostando porque já está tirando, me sanando algumas dúvidas que eu tenho em classificação, em degustação e até mesmo na separação dos defeitos que o café tem. E bem ao lado, os participantes puderam aprender receitas preparadas com o café, com cores, biscoitos, bolos e brigadeiros. É um curso muito gostoso que dá para você estar usando o produto regional aqui e estar implementando a sua culinária e é uma coisa muito saborosa. É a primeira vez aqui, na semana de fazenda, está sendo a primeira vez. Teve uma grande estrutura, a planta estava fechada e o pessoal está gostando bastante.